Música Hoje toda a família do Destaque Empresarial está comemorando uma data super especial para a nossa querida e linda apresentadora, Hannah Sartre. Feliz aniversário e confira agora a sua festa. Música A Hannah sempre foi muito, assim, expansiva, nunca teve vergonha de se apresentar ao público. Desde as brincadeiras de criança, né, fazia show da Shakira e cantava quando pequenininha, meu pintinho amarelinho, quantas vezes você pedisse. Então, ela sempre teve essa vez, a gente sempre acreditou que era esse o caminho que ela ia trilhar. Eu sinto muito orgulho, fico feliz, não perco o programa dela e, por ser o aniversário dela, essa comemoração linda, eu só tenho que desejar tudo de bom para ela, que Deus ilumine o caminho dela. E isso, eu tenho muito orgulho dela e é só alegria. A Hannah, quando criança, era uma criança maravilhosa, muito expansiva, muito alegre, gostava muito de contar historinha, de cantar, gostava muito de orar. Às vezes a gente fazia aquela rotinha de oração e ela ia passando só para ela ser a próxima a orar. Era uma criança maravilhosa. A Hannah é uma pessoa muito especial, pelo menos na minha vida. E a nossa amizade desde pequena, né, a gente sempre dando juntos os piores, melhores momentos. Então, gostaria de mandar um grande abraço, um beijo para ela, muito especial, nesse dia tão especial aqui numa vila. Lindonas! Vim, não ia vir, mas vim. Parabéns, tudo de bom, felicidade. Você sabe que nós duas crescemos juntas e tudo que eu quero para mim, eu quero para você também. Muito amor no coração, te amo muito. A Hannah é para a gente uma pessoa muito especial. Ela, quando entra no salão, ela brilhanta o ambiente, ela traz muito humor, muita alegria, muita descontração. E é uma delícia estar com ela sempre que ela está lá no salão para poder fazer a maquiagem ou o cabelo, fazer a balaiagem. É maravilhoso estar com ela. Eu quero que todos os seus sonhos se realizem da forma que Deus quer, que Ele sempre quer o melhor para a gente. Tudo de bom. Ela é maravilhosa, é muito simples. Do jeitinho dela, ela vai conquistar o espaço dela. É uma garota excelente, de ouro. E a gente vem aqui para parabenizá-la, para dar um abraço, para prestar nosso amor, nosso carinho por ela. Rana, que nessa data tão especial você seja sempre iluminada na sua vida e continue sendo essa pessoa especial, maravilhosa, uma ótima apresentadora e sempre bonita na TV. Parabéns para ela, a menina especial, que desejo muito sucesso na carreira dela, tudo acontece da melhor forma possível. Piu, te amo muito. Estou muito feliz de estar comemorando o seu aniversário e estou com você para sempre. Te amo muito. Beijo. A Rana é uma mulher realmente especial, é simpática, é amiga, é colega. É uma pessoa que dá prazer em fazer coisas juntos. Eu estudo com a Rana e realmente é uma pessoa especial. Rana, beijão para você, tudo de bom. Vivinha, estou muito feliz de estar aqui, para te dar os parabéns. Você é minha amiga tem muito tempo já, sabe como eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito especial, muito sucesso agora na sua carreira, tudo de bom para você. Eu quero te dar um beijão para a Rana, dar os parabéns, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é, que ela ganha mesmo tanto o coração quanto a confiança das pessoas. Uma menina muito batalhadora, que merece tudo o que ela conquista e eu tenho certeza que vai conquistar ainda mais, que ela vai alçar grandes objetivos para a vida dela. Amiga, um beijo, te amo muito. Nós estamos super felizes de estar recebendo ela, o programa Destaque Empresarial, que é um programa de grande referência para as empresas do Espírito Santo. E a gente está aqui tentando também mostrar um pouquinho do La Vila para vocês que estão aí em casa, para poderem vir aqui conhecer. É uma figura totalmente diferente, animada, empolgada, empolgante e que a gente aprende a amar com o tempo. Cada dia que vai passando, a gente aprende a amar, respeitar e a gente consegue trabalhar muito bem junto. Rana é uma pessoa especial, hoje no adversário dela, é um prazer estar aqui, Raninha. Te amo de coração mesmo, você é uma pessoa maravilhosa, uma energia muito boa. Só vem mesmo para somar mesmo, você é maravilhosa. Beijo, feliz adversário, muitas felicidades, tudo de bom para você. Que Deus sempre ilumine sua vida e, vou lá um pouquinho mais baixo, ajuda. Beijo, te amo. Eu aproveito a oportunidade aqui para deixar um beijo especial para todos os meus convidados que vieram, toda a minha família, meus amigos, meus patrocinadores, meus queridos amigos que me vestem todo dia, que arrumam meu cabelo, que me socorrem no desespero quando eu falo, meu Deus, eu tenho um evento para ir, me socorrem, me maqueiam, me pentiam. Então eu agradeço a esses profissionais que são brilhantes, que eu admiro muito, que é o Marco Antônio, que é o Fagner, a Cris Castro, a Sil, lá do Marco Antônio Coifera. Então eu agradeço muito a todo mundo, agradeço muito ao Odilson, ao Nilton, que vai editar essa matéria. Nilton, você não pôde estar presente, mas eu sei que você está aqui perto de mim. Ao Kikinho também, que está filmando, que é uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro. A minha família, os meus pais e todos os meus amigos. E principalmente, quem está em casa nos assistindo, que dá esse bob, que dá essa audiência e torna o Destaque Empresarial cada vez mais bonito. Então, meu muito obrigado e eu dedico esse aniversário a todos vocês. E obrigada a você, Anny, por ter vindo, estar brilhantando aí o nosso programa, porque, afinal, o Destaque Empresarial é cheio de mulheres bonitas. A minha família, 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 o Destaque Empresarial é cheio de mulheres bonitas. E que surpresa, hein, que a família do Destaque me fez no dia do meu aniversário. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo, também em especial a minha família, meus amigos e todos os convidados. Gostaria de agradecer também a todo mundo que escreveu no meu Facebook. Foram muitos recados, eu li um por um, não consegui responder todos, mas eu prometo que eu vou responder. As manifestações do Twitter também, muito obrigado. E eu acho que são nessas datas especiais que a gente pode perceber quantos somos queridos. E eu agradeço em especial a você, telespectador, que acompanha toda a minha trajetória. Eu ainda sou muito nova, estou aprendendo a fazer televisão, mas eu me esforço muito para que toda semana eu possa chegar aí na sua casa, falar diretamente com você que está me assistindo, passar um pouco de conhecimento, porque eu aprendo muito no programa para passar sempre o melhor para você.